Termina hoje a inscrição do Fundo de Financiamento Estudantil. O FIES do segundo semestre oferece mais de 44 mil vagas. Podem participar estudantes que fizeram qualquer edição do Enem desde 2010 com nota mínima de 450 pontos, além de não ter zerado a redação. Para concorrer a um financiamento, é necessário também comprovar renda mensal de, no máximo, três salários mínimos por pessoa da família. A inscrição deve ser feita até às 11h59 da noite de hoje pelo Portal de Acesso Único do Ministério da Educação.